Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo sempre que sim, pra gente poder aproveitar bem essa aula aqui que vamos falar sobre Oswald de Andrade, o revolucionário. Vocês podem também chamar ele de encrenqueiro, aquela galera que gosta de fazer uma bagunça, pois falamos de um cara super complexo, mas também que gosta bastante de agitação. Vamos conversar um pouquinho pra entender como é que isso funciona. O Oswald de Andrade, ele é um dos principais pensadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Então, ele é o cara que pensou como trazer artistas, como criar espaços, como fazer com que a mídia percebesse a existência da Semana de 1922. Isso era desafiador, por quê? O Oswald de Andrade sempre dizia que era preciso quebrar o provincianismo do Brasil. Ele trouxe, né, essa ideia de que a gente precisava criar uma nova independência, por isso a escolha do ano de 1922, o centenário da independência do Brasil. Se eu quero trazer uma independência, se eu quero quebrar o provincianismo, eu preciso que as pessoas me vejam. E aí, tem muita gente falando dele em jornais, tem muita gente criticando ele em jornais, vídeo, inclusive, Montero Lobato, que... deu bastante nele. Ele tinha o seu próprio jornal, que chamava O Homem do Povo, foi casado com a principal, talvez a mais conhecida pintora do nosso país, Tarsila do Amaral. Então, é um cara com bastante história. E a gente tem que pensar um pouquinho como é que funciona o processo de produção dele. Ele é dessa geração, da primeira geração, com bastante convicção. Sofre da influência do futurismo, que é uma vanguarda europeia. Temos aulinha aqui pra vocês conferirem. Pra além de sofrer dessa influência do futurismo, ele também traz elementos do surrealismo. vai pensar no que a gente chama de manifesto antropofágico, que é uma ideia de que a gente precisava comer, 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 comer tudo o que vem de fora da cultura europeia, pra poder fazer com que o nosso corpo, né, o corpo do Brasil, da cultura brasileira, absorvesse aquilo que realmente valesse a pena, pra criar algo que fosse típico do nosso país, e aí, sim, exportar. E ele pensou isso junto com a Tarsila, que vai desenvolver o abapuru por causa desse manifesto. Então, é algo bastante novo pro Brasil, né? E pensar assim, ele vem com essa geração, e ele é um nacionalista, porque ele acredita que a gente precisa fazer uma arte tipicamente brasileira. Mas ele não é um nacionalista tradicional. Ele não é aquele cara que vai falar sobre Deus, pátria e família. Pelo contrário, Ele acredita que o nacionalismo precisa ser crítico às tradições. Que pra que a gente crie um Brasil independente, que se movimente pra crescer, é preciso rever essas tradições. E criar coisas novas. Então, o nacionalismo dele, vamos trazer coisas do nosso folclore? Vamos! Mas como? Vamos fazer uma brincadeira. Vamos usar o bom humor. E isso tudo faz parte de quase todas as obras do Oswald de Andrade. As questões sociais, gente. A crítica social que permeia a obra do Oswald é muito forte. O jornal que eu comentei antes, O Homem do Povo, é um jornal que tem tendências ao comunismo, né? O próprio Oswald de Andrade foi filiado ao Partido Comunista. Então, ele tem umas críticas sociais ao governo Vargas, que a gente vai ver. A desigualdade social, a caretice brasileira. Ele vai dizer que a burguesia brasileira, por exemplo, é extremamente cafona. Então, a gente percebe aqui que ele faz enfrentamentos, tá? A gente vai ver também aqui o processo da fragmentação. E agora eu quero que vocês fiquem bem atentos. Observem o poema que vai aparecer, pra vocês aqui, que vocês vão ver o seguinte. Olha aí. Quer apanhar assordado? O quê? Quer apanhar pernas e cabeças na calçada. Parece meio solto, né? Estranho. Só que se a gente olhar o que tá escrito aqui, a gente vai perceber que é uma cena de duas pessoas se encarando, depois saindo no suco. Então, vamos entender que a fragmentação que vai ter na obra do Oswald de Andrade vai aparecer nos poemas pequenos e vai aparecer em livros bem grandes, em romances grandes, como Memórias Sentimentais de João Miramar. Essa fragmentação dos livros, dos romances, é caracterizada, né? É colocada como sendo flash cinematográficos. É como se a gente fosse assistir uma cena, de repente a cena corta, aparece outra cena, e aí vão juntando uma cena com a outra até transformar numa história completa. Então, essa é um pouco a ideia que vai ser trazida pra dentro da produção do Oswald de Andrade. E aí, claro, né? A gente vai ter como destaque da obra dele um livro que chama Poesia Pau Brasil, a gente tem Memórias Sentimentais do João Miramar, em teatro a gente tem o Rei da Vela. Então, ele vai produzir coisas bastante distintas, todas com essa ânsia de revolucionar, numa linguagem muito mais cotidiana, fragmentada, que brinca com a oralidade. E é importante a gente não sair daqui sem falar sobre isso aqui, a inversão sintática. Gente, normalmente, a gente vê uma frase, tá ali, sujeito, verbo, predicado. O que acontece com a ideia da inversão sintática? É quando a gente pega um sujeito e joga pro final da frase, por exemplo, ou muda o verbo de lugar. Isso vai ser bastante comum nos modernistas. E assim, ó, além da inversão sintática, percebam sobre a oralidade que eu falei ali antes, não esqueçam. Às vezes, escrever como se fala. Às vezes, não botar uma virgulazinha. Tudo isso faz parte da construção desse processo do modernismo criado pelo Oswald de Andrade. Certo? Até mais. Estudem o revolucionário aí. Tchau, tchau, tchau.